Música Olá, nossa! É uma nova coleção de marcaria de discórdia, como esse carnaval de novo plano, tá bom? Você pode estar entrando na reserva do WhatsApp, solicitando todas as fotos da nova coleção e também pode estar deixando seu número de contato para que a gente possa ligar para você e te gravando as suas dúvidas. Entra na reserva do WhatsApp e faça o seu pedido da nova coleção. Música Vamos ver mais esses três lindos modelos, tá? De marcaria de discórdia, onde também você pode estar enviando seu pacote abaixo de 10 peças. Entra na reserva do WhatsApp, diga eu quero, deixe seu contato com sua operadora, quem que estiver tendo em contato com você, vai me fechar um vídeo. Música Música